Música Comprei um burro atorvio, pois o nome é defenagem Com sete parmos de arduxas, aqui na beleza e caixa Comprei toda a ria, mentor e mandei fazer o bombacho Quando eu saio no meu burro, coração duro eu não acho Chapéu quebrado na testa, na garupa guampa e laço Trinta e oito na cintura, um par de esmorado e aço Toca a boca, receita, no dinheiro eu carrego ao maço Deixo o coração magoado, do lugar aonde eu passo Eu compro boiada e vendo, gosto da iapa do laço Fui água no pegador, nesse eu toque a louco urbato Eu me chamo, tiro a cisma e qualquer serviço eu faço Na hora que eu tô mais triste, na viola é o mesmo espaço Viajei pra Mato Grosso, só cheguei no mês de março No campo procuro a tarde, mas quase que eu me embaraço Uma onça perigosa, no burro quis dar um abraço Vou atravessar a retinha, numa tarde de morro Nessa hora eu fui perdido, rotei de cima do março Puxei depressa o revólver e estourei quatro balacos A onça deu um gemido e morreu sem dar um passo Arrigei a minha vida, mas servei o meu penasco Arrigei a minha vida Arrigei a minha vida, muito pouquenta Arrigei a minha vida, mas servei o meu penasco